Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos ver o recado do telespectador aqui, ó. Boa tarde, Nico. Eu sou a Maria José de Fernandes Tourinho. Você e sua equipe são nota milhões. Manda um balanço pra todos tourienses. Povo acolhedor e amigos, beijo. Eu sei disso, já tive em Fernandes Tourinho. Eu tive lá na ocasião do Novembro Azul. Fui dar uma palestra lá sobre prevenção ao diagnóstico do câncer de próstata. Você acredita? Eu que fui palestrante. Falei pra que... Auditório cheio de homens, ó. Falei pra eles... Parar com esse negócio de machismo, de não sei o quê, não sei o quê. Falei que eu fiz o exame, que foi muito bom. Hã? O exame é bom. Gostei? Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Josué do bairro Caravelas e Patinga. Estou ligado no BG. Você é um cara fenomenal. E é por isso que está no comando do balanço geral. Ó, aí sim, garoto. Obrigado aí. Obrigado pelo carinho com a gente. Abraço pra você, pra sua equipe e todos. Diz de GV. Josué do bairro Caravelas, em Ipatinga. O nome dele está em hebraico ali, ó. Yoshua. Mesma raiz do nome de Jesus. É. Hebraico. Próxima! Valeu, Josué! Boa tarde, Nico. Pedra 90. É mesmo, a galera fala assim quando o cara é top, né? Você é Pedra 90. Sou eu de novo, Ronaldão, do bairro Bom Jardim. E Patinga curtindo aqui a minha rainha. Manda um abraço pra minha mãezinha, Dona Marta. Deus abençoe você e este programa maravilhoso. Valeu, Ronaldão! Um beijo pra Dona Marta e pra todos aí no BJ. Palmeirense, Lamonia. O homem aí cê pira, né? Boa tarde, Nico. Eu sou o Arthur Henrique, tenho dois anos e sou seu fã. Aí vai o meu abraço. E o seu tá aqui, ó. O seu abraço aqui, Arthur. O rei Arthur. Receba meu abraço aí, Arthur. Que Deus abençoe o seu programa. Sou do Vila do Sol 2GV. Marta, um beijo pro Arthur aí, tá? Próxima! Nico Mendes. Boa tarde. Linda foto da Ibituruna. Eu sou o Cláudio Barbalho, aqui da Ilha dos Araújos, GV. Essa pedra, ela é imponente, viu? Ela é imponente, Cláudio. Cê tem mania de fotografar lá, Nike? Fazer umas fotos lá. Vão lá um dia de sábado lá, moço, fazer umas fotos lá. Subir de busão, vão lá, Lamoni. A pé não, hein? Não a pé não, hein? A pé não vou com cês, não. Cê sobe a pé, você sai de madrugada, vai a pé, eu vou de busão. O ônibus sai oito e pouquinho ali. Na hora que ele vai colocar aquela última marcha lá, a primeira marcha, aquele urso de morrinho. Dá uma emoção, ó, mano. Boa tarde, Nicomédias. Meu pai está completando 97 anos de idade. Respeita ele, hein? O nome dele é Guilherme Silva. Seu Guilherme, seu Guilherme. Manda um forte abraço pra ele e um feliz aniversário. Somos de Teoflotone, morador do bairro Manuel Pimenta, Morro, Paraíba. Valeu, Márcio. Tamo junto, um beijo pro seu papai aí, ó. E tem que comemorar mesmo. 97 anos. Não é brinquedo, não, filho. Aí viveu, hein? E vai viver mais, né? Boa tarde, Nico. Olha aí o Ligadinha. No BG, só é Gisele de Patinga, bairro Amaro Lanari. Gisele, tamo junto, misturado e abençoado. Gisele Rodrigo. É, Gisele, tem que me seguir lá no Instagram, lá, hein? Curtir minhas postagens lá, hein? Diz que melhora. A gente ganhando curtida melhora. Melhora a gente. Sei lá. Ganha. Eu não ganho não, mas as pessoas ganham dinheiro. Vou começar a ganhar dinheiro com o Instagram. Boa tarde, Nicomédius. Gosto do seu programa, líder de audiência. Sou Eustáquio Ramos, governador Vadares, bairro Esperança. Eustáquio Ramos. Tamo junto, garoto. Próxima. Olá, sou o Gabriel de Capelinha. Adoro você. Gabriel Capelinha. Audiência sensacional também, né? Tamo junto aí. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nicomédius. Aqui é o Tom de Era Nova. Que de você vai me dar o prazer de tomar um café aqui comigo toda hora. Toda hora. Abraço seu programa é 999 mais um. É mil. Valeu, Tom. Nós vamos chegar junto aí. Vamos lá, viu, né? Que tomou um café lá no Tom. Era Nova.